Fala galera! Beleza? F. Coelho com vocês e vamos a mais um vídeo do Forza 6 aqui. Eu acabei de completar uma série e vamos estrear uma série nova aqui agora. Vamos só aguardando. Essas pistas foram construídas para corridas profissionais e são usadas em competições de alto nível. Cada curva foi planejada e itens de segurança como áreas de escape, proteção de pneus e barreiras de alta tecnologia fazem parte do design. Não quero carro... Ah, vou com a moto derrata. É isso aí. Vamos ver qual carro que eu vou pegar. Eu tenho uma LaFerrari, o Koenigsegg, P1 e o Pagani. Caramba, viu? Vamos do P1. Sua próxima corrida será no Daytona International Speedway, cujo interior conta com um lago de 12 hectares. E esse circuito é muito legal. Vou guardar o load aí. Um corrente da Daytona, hein, de noite. Uma vez modificações que eu tenho aqui. Eu sei que eu tenho uma modificação de Daytona, né? É isso aqui. E... Larga em vigésimo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esse carro, sem dúvida, é um dos carros mais bonitos que existe. Ah, já dei um batidinho aqui que eu não poderia. Não estraga no favor. Ah, McLaren. A corrida nem começou, eu estou só com um farol. Segura. Tem um tanto de carro legal. Só quatro voltas para ficar desculando muito que não. Como eu falei, às vezes a gente tem que antecipar o freio. Não estraga não, por favor. Uma das flores mais conhecidas do mundo é essa aí. Deve ter um ponto freado aqui. Nossa, tomou uma por fora ali. Tomou uma por fora. 349 quilômetros. Ai, ai, segura, 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 segura. Segura nada. Fui olhar para os lados ali no Velocimple. Oh, achei que deu para fazer, não deu nada. Vou voltar mais um pouco. Segura, 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 segura. Isso, segura mais um pouco. Isso. Segura mais um pouco. Não estraga não. Não estraga não. A gente só não pode perder o contato com o carro da frente. A gente só não pode perder o contato com o carro da frente. A gente dura mais um pouco. Eu vou entrar mais um pouco. Não é um pouco. Não bate não. Vou dentro. Chegando na curva. Com quatro carros na frente e o primeiro está bem na frente. Tem mais duas voltas aí Pra poder chegar nos carros na frente Escarrando demais Eu só não posso perder aqui o ponto de freada Olha o verdade que eu cheguei Oh caramba Se não completar a curva ali não tem como Não bate caramba Terceiro, opa quase que eu saio aqui Agora vamos em busca do primeiro colocado Aí embaixo Aí embaixo Alguém mais que esse carro ali parou velho A saída aqui é de alta E o cara ainda freia Por dentro então Sabe? Eu vou riscar aqui Dá um pouquinho Na volta um pouquinho aqui Por dentro Do cockpit O problema é que eu não vou Não vou enxergar aqui Eu entrei na hora errada Agora foi É, agora eu posso entrar Até completar a volta Depois eu saio Senão eu perco o ponto lá da freada de novo Não vendo o velocímetro aí Não vendo o velocímetro aí Dessa vez eu não vou poder olhar não Olha Nossa Senhora Isso, vai ver um bico aqui para a esquerda. A curva de 180 graus aqui para a direita. O controle escapou da minha mão ali, não é mesmo assim. Eu vou segurar. Ai, entrei de uma vez. Isso, vai perder o ponto freada. Segura, segura. Não perdeu o ponto. Opa, achei que ia sair na reta aqui. Não, não dá para continuar assim não. Mais um pouco. Aí, tá bom. Posso esquecer aqui. Vamos subir. Isso aqui já é a última volta. Aí. Vamos subir muito nível. Tá bom. Então é isso aí galera. Beleza, fui. E até mais. Dixo